Música Meu nome é Bárbara Esmenia, eu sou a produtora da Mostra de Criadoras em Moda, Mulheres Afro-Latinas. Ela acontece no Sesc Interlagos, esse ano 2015 será realizada a segunda edição. Busca justamente questionar o que é colocado como padrão, pensar em atingir corpos plurais e pensar sobretudo em mulheres negras criadoras de moda. Eu sou a Dena, Thaís, Lúcia. Entendemos que o cabelo não está descolado do corpo, pelo contrário, ele também é corpo. Unir todas essas iniciativas para discutir estética negra, principalmente da mulher negra, hoje. Meu nome é Cintia Maria, eu tenho um ateliê de moda afrocêntrica, nele eu trabalho para todas as mulheres. E a proposta do ateliê esse ano é trazer uma homenagem a todas as mulheres que são mães, esposas, namoradas, que trabalham. E no seu dia a dia ainda conseguem estar belas e lindas e com suas coroas invisíveis. Olá, meu nome é Tudiana. Eu participo do Art Capo Size, do Fashion Make Brasil. O Art Capo Size é um segmento que visa dar o empoderamento a uma mulher, aquela mulher que não tem visibilidade hoje no mundo da moda. A gente está criando uma coleção linda da moda afro. Eu sou Ana Paula Xongani, sou do ateliê Xongani e faço parte dessa amostra. Xongani significa enfeite-se, se arrumem, fiquem bonitas. E é isso que a gente vai trazer de novo para essa amostra. A gente pretende que essa passarela seja mais um momento de empoderamento, de beleza, de autoestima. É trazer vários corpos, várias belezas, sempre valorizando nossa estética, nossa beleza natural, nossas ideologias e o que a gente produz de mais bonito. Olá, meu nome é Pamela Rosa. Sou do Abaiomi Ateliê. Abaiomi Ateliê que significa precioso encontro. Este ano participa mais uma vez da amostra de Criadoras Afro, com a sua linha mais já voltada para uma arte mais, para uma moda mais street, mais rua. A gente começa sempre organizando as coisas, deixando tudo preparado para as modelos. Aí as pessoas vão chegando, tanto o pessoal da produção quanto as modelos. A gente bate papo, troca ideia, troca experiência, troca beleza, troca autoestima. E fica cada um em uma função. Dena Rio está dando um tapa no cabelo das pessoas e a Luana está cuidando dos sons, os últimos preparativos. Tem que ter sorriso, tem que ter beleza, autoestima. A gente começou o desfile com a Jéssica Hipólito, com essa bata maravilhosa, laranja. Bem cheguei. A gente tinha preparado um turbante para ela, mas quando a gente viu esse cabelo roxo maravilhoso, era impossível de cobrir. E a gente fez no final, assim, nas costas, um detalhe de tecido africano para conversar com o resto do desfile. Em seguida, veio a Nérida Kokomaro. A Nérida tem um desfilar incrível e a gente caprichou nessa calça. Eu falei para ela, Nérida, abre as pernas para mostrar o detalhe da calça. E olha que calça incrível. Esses detalhes verdes também ficaram maravilhosos. Esse anel, então, incrível. Logo depois veio a Agatha Gyasi, com essa bata esvoaçante dourada. A gente quis trazer para ela um pouco de glamour, de ouro, de poder. E então a gente fez uma bata bem, bem dourada mesmo. Em seguida, veio a Maya Schneider. Acho que eu falei certo. Veio com uma pantalona maravilhosa, que fez o maior sucesso. E esse turbante azul contrastando. Logo em seguida, veio a Flávia Rosa, com um macacão que vai entrar aqui na coleção de verão. Eu sempre gosto de trazer um look preto e branco. Então, o look preto e branco desse ano foi dela. Com esse turbante laranja, também para conversar com o resto do desfile. E os acessórios todos, bem, bem laranja. Em seguida, veio a Luana Borges, com essa capa, que foi um dos looks mais elogiados. E vestindo a camiseta Xandane. Eu sempre gosto de dar uma quebrada com alguma cor. Dessa vez, eu escolhi o vinho, né? O vermelho escuro, no turbante. E essa capa fez o maior sucesso. Por último, para finalizar, veio a Lana com essa brincadeira da desconstrução, né? Então, tem um tecido no sapato, um tecido na saia, um tecido na blusa, um tecido no brinco. Para a gente mostrar a beleza da desconstrução dos tecidos. Fazendo de forma harmônica, fica sempre muito bonito. E ela vem extremamente elegante na passarela com esse cropped passassado. Logo depois do desfile da Xangani, teve o desfile da Biomi Atelier. O desfile da África Plus Size Fashion Week Brasil. E o desfile da Cintia Maria. Foram todos lindos. E o desfile da Cintia Maria. E aí E aí E aí E aí